Caríssimos, purifiquemo-nos de toda mancha da carne e do Espírito, completando a nossa santificação no temor de Deus. Presta atenção. Purifiquemo-nos de toda mancha e toda carne do Espírito. Isso é Deus quem faz, a atitude é nossa, mas existe um crescer na fé. Aí São Paulo está dizendo assim, completando, precisa da nossa vontade, do nosso esforço, e como chamam os gregos na Bíblia, da assese. Completando a nossa santificação no temor de Deus. Eu pergunto, como é que anda a tua vida de fé nessa nuvem? Como é que anda a tua história? Como é que anda o teu aprofundamento na palavra? Você completa a obra de Deus em você? É preciso. Deus faz tudo, e tudo vem de maneira gratuita. Só que para ser pleno de Deus, e portanto, atingir a morada, a mansão dos santos e santas, que é o céu, é preciso que a gente se complete na santidade, através do temor a Deus. Vamos tomar posse dessa palavra, e todos os dias viver esta atitude, que vem do céu, que é graça do Espírito. Vamos alimentá-la.